Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o vozão, é o Ceará. Temporada 2023. Vi alguns vídeos falando sobre o elenco, sobre time, vi alguns vídeos fazendo comparações entre o time do Ceará e o do esporte. E por que isso? Porque no Nordeste temos dois times na Série A, Fortaleza e Bahia, e temos alguns times no Nordeste na Série B. Mas os dois principais times candidatos a voltar à Série A é Ceará e Esporte. Eu não estou falando que só tem os dois na Série B. Tem mais, inclusive times da terra do meu pai, Alagoas, Maceió. Então, temos outros times do Nordeste, mas os dois principais é a Esporte Ceará. Então, galera, procurando saber aí sobre a temporada do vozão em 2023. Então, fui fazendo pesquisas através do nosso WhatsApp do grupo lá, resenha com o vozão, resenha com o Ceará. Um abraço para todo mundo que me ajudou. Galera mandando aí qual é o elenco, porque não é muito fácil, porque ainda tem janelas abertas, ainda pode contratar, então ainda pode sair jogador, pode chegar jogador. Então, você falar que o elenco está fechado, é mentira. O elenco ainda não está fechado. Pode sair algum jogador, um, dois, três, e chegar outros jogadores. O Ceará, como foi rebaixado, acabou dispensando alguns jogadores saíram, muitos jogadores saíram, então o Ceará está quase que numa remontada do time. Já vi alguns torcedores falar, alguns times que estão falando que o time que está sendo montado é interessante para a Série B, outros acham que vai ser muito ruim, que vai cair para a Série C, eu sei, cada um fala uma coisa. A verdade é a verdade, é que tudo que está se falando nesse início de trabalho é achismo, é palpite. Mas, o que eu vou falar aqui também é um achismo. Bom, então a gente vai falar agora sobre o elenco do Ceará e o meu time, com as peças que tem, com as peças que tem, que pode iniciar um ano. Estou aprendendo a mexer em uma plataforma nova. Talvez a imagem não fique das melhores, talvez o vídeo fique travando um pouco, é porque eu estou aprendendo a mexer com umas outras plataformas aqui. Eu não tenho muita habilidade com a informática, não tenho, mas estou tentando aprender até para me atualizar e até para ficar melhor para o canal. Beleza? Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 02299-2254-512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também, através do Valeu, que é esse coração, que é o Cifrão, que está do lado do Compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Olha só, eu peguei, na internet, através da galera do nosso WhatsApp, a galera ajudou muito, me mandando relação aí, do elenco, tá, do Ceará. Bom, eu não vou fazer aqui uma comparação, igual eu vi um vídeo, até muito interessante, falando do esporte do Ceará. Eu não vou fazer isso. Eu vou utilizar o campinho, que eu estou aprendendo a usar isso, eu vou utilizar esse campinho, para montar, com o que tem, com o que eu pesquisei. Lógico, tem alguns jogadores que eu não conheço direito. Eu sou carioca, eu sou aqui do Rio, tá, acompanho o futebol nordestino, há muito tempo. Não vou deixar de acompanhar o Ceará, porque o Ceará caiu. Não vou deixar de acompanhar. Mas eu vou montar o meu time, com alguns jogadores que eu conheço. Não necessariamente vai iniciar com esse. Também não sei se vai ser assim. Fui ver o treinador do Ceará. Eu já tinha acompanhado ele no Coritiba, porque eu acompanho também o campeonato paranaense. E eu sei mais ou menos como o treinador, Gustavo, gosta de fazer com seus times. Bom, então vamos lá logo aqui para o campinho. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu botar essa bolinha aqui. Vamos logo aqui para o nosso campinho. Mas deixa eu aumentar logo isso aqui, para ficar melhor. Eu estou aprendendo a mexer. Vamos lá, ok. Bom, está aqui, né? Vou botar aqui. Está aqui no cantinho mesmo aqui. Vamos lá. Deixar aqui mesmo. Então vamos lá, cara. O campinho está em branco. Time do Ceará. O elenco do Ceará aqui. O treinador que eu acompanhei no campeonato paranaense, ele gosta de jogar no 4-4-2. Ele jogou no Curitiba com um 4-4-2. De vez em quando ele gostava de fazer um terceiro zagueiro. A saída de bola ele gostava de fazer numa linha de 3, saindo. Ou o lateral fazendo o terceiro zagueiro. Ou os laterais subindo. E o volante voltando para fazer uma linha de 3 na saída de bola. Ele não foi um treinador no Curitiba que marcava aqui em cima. Ele não marcava aqui em cima. Eu vou até ver se eu consigo fazer aqui. Ele gostava de fazer aqui. Ele gostava de fazer um bloco assim. De intermediária a intermediária. Ele não gostava de jogar com um bloco muito alto. Ele jogava num bloco curto, mas de intermediária a intermediária. Ele dificultava muito a marcação. E por que ele dificultava muito a marcação? Ele fazendo assim, ele dá um espaço para o time adversário sair, mas ele bloqueia o meio. E não deixa o ataque ficar adversário muito lá dentro da área, porque ele sai um pouco da área. Ou seja, esse tipo de estilo de jogo aqui, ele dificulta a marcação. E quando ele volta para marcar, os jogadores estão muito próximos um do outro. Estão muito próximos. Então, tem sempre um cara aqui, tem um outro cara aqui, um outro cara aqui. Isso tudo para marcação. Ou seja, na marcação está tudo muito, muito próximo. E na saída, e na saída de jogo, ele gosta muito de bola direta. Ou assim, ele gosta muito de uma bola direta, de virada de jogo. Se recuperou a bola pelo lado direito, uma bola direta para o lado esquerdo. Mas, não necessariamente ele joga com três atacantes. Ele joga geralmente num 4-4-2. Geralmente num 4-4-2. Isso não quer dizer que no Ceará ele não vai jogar num 4-3-3. Mas, eu vou começar a montar o meu time aqui, num 4-4-2. Vamos lá. Num 4-4-2. Vou pegar aqui um 4-4-2 e ele vai reposicionar aqui. Mas, eu vou tirar isso aqui, essas riscas. Ele montou assim. Eu vou tirar todo mundo que está aqui. Deixa eu ver. Foi errado. Cadê? Aqui. Deixa eu tirar todo mundo que está aqui. Tirar o goleiro. Montar o time de novo. Para você ver, mais ou menos, qual seria o meu time para começar. Vamos lá. Muita gente está falando que o Richard Goleiro pode ser o titular. O Aguilar, que foi contratado, que é do Paraguai, jogou pela seleção do Paraguai, se não estiver enganado. Eu não tenho tanta certeza se o Richard vai ser o titular. Sinceramente, eu não tenho tanta certeza. Eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. Vou ser bem sincero. Eu, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está. Deixa eu ver. Caio. Não é esse. Cadê? Rapaz, estou tentando procurar aqui o goleiro. Caique. Não, não é esse. Também não é esse. Aqui. Ele pode começar com o Aguilar no gol. Para a lateral direita, provavelmente, ele vai de Barcelos. Ele vai de Barcelos. Na zaga, que ele pode começar com Luiz Otávio e Pagno Satti, deve ser isso. E, pelo lado esquerdo, acredito eu que ele deva iniciar com... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tá. Com Michel Macedo, pelo lado esquerdo. Ele pode jogar com um volante, com apenas um volante de contenção. Então, acredito que ele possa iniciar, como ele joga muito próximo, ele possa iniciar com Richard. aqui, Richard. Acredito que ele possa ter o Castilho, possa ter... O Vina pode ter o Castilho, por lado de cá. O Vina, por ali. E o Jean... Por aqui. Fazendo assim, mais ou menos. E na frente, ele pode fazer um ataque. Deixa eu ver aqui. Não. Não. Ele pode fazer um ataque. Com que, no meu time, por exemplo, vai jogar sem sombra de dúvidas. Luvanor. Otávio, com Luvanor e Janderson. Ou ao contrário. Luvanor por um lado e Janderson por outro aqui. Os dois conseguem fazer por dentro. Joga aberto, mas consegue fazer por dentro. Luvanor também. E esse pode ser o time. Uma possibilidade de time. Ele pode fazer também Richard, Caxi, jogando mais lado a lado. Vina e Jean Carlos. Fazendo assim. O Vina de criação pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo, ou ao contrário. Assim. Assim. E o Janderson e o Luvanor se movimentando lá na frente. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade de time. Aguilar, Marcelo, Luiz Otávio, Pagano Satti e Macedo. Richardson, Castilho, Vina e Jean Carlos. Luvanor e Janderson. Esses podem ser os ondas jogadores que vão começar. Armação vai depender dele. Porém, meu amigo torcedor do Ceará. Eu olhando esse time que eu coloquei aí na tela. Levando-se em consideração a Série B, eu não concordo com alguns torcedores do Ceará que acham esse time fraco. A gente está falando de Série B. Não concordo com alguns torcedores do Ceará que acham esse time fraco. Eu, na minha opinião, visando aqui, porque eu dei uma estudada, o time do Ceará é um dos favoritos a subir para a Série A. E ainda tem algumas outras opções. Você pode tirar o Jean Carlos e botar... Cadê? 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 Você pode botar o Xai aqui. Você pode pegar o Xai e botar aqui. Você pode botar o Vina por dentro. Botar o Xai no lugar do Caxilho, que ele vai acabar fazendo também. Mas é que não. Deixa o Xai mais para frente. Mas você pode botar um volante, tirar o Caxilho, entrar, se quiser. Deixa eu pegar aqui. Não. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui o... O centroavante. Foi... Que foi... Que jogou. Foi da base do Flamengo. Deixa eu ver ele. E o Wendel... O Clebão não pode jogar, né? Victor Gabriel, no lugar de centroavante. Pode botar o Janderson aberto por um lado. O Vanor aberto por outro. Você fazer Vina e Xai, que... com o Richardson sendo o único volante. Você pode fazer isso. Você tem muitas opções aqui. O time do Ceará. Você tem o Eric que pode entrar pelo lado do campo. Você pode tirar aqui o Gabriel, botar o Eric, cadê? Botar o Eric, puxar o Luvanor para centroavante, botar o Eric aberto. Você pode... Você pode botar o Luvanor aberto pelo lado. O Vina fazendo um falso nove. Você tira o Janderson. Você pode fazer isso aqui. Montar o Richard, Xai. E você pode entrar aqui, deixa eu ver, com o Giovânio. Deixa eu ver aqui. Pago o Giovânio. Pode voltar com o Caxilho. Você pode jogar assim, com o Caxilho. Richard, Caxilho, Xai, com o Eric aberto por um lado. Luvanor por outro. E o Vina fazendo um falso nove. Então, amigo torcedor do Ceará. Opções. Ele tem bastante. Ele tem bastante. Ele pode jogar no 4-4-2, no 4-3-3. Quando ele sai a bola, ele pode, como ele gosta de fazer, ele gosta de jogar, entrar com o volante aqui, abrir os zagueiros, adiantar os laterais, ter um homem aqui para receber essa bola, um homem mais enfiado dentro da área, ou estou abrindo aqui para poder sair e dar opção de jogada. ou seja, cara, eu fiz aqui o meu o meu campinho inicial, que foi aqui no 4-4-2, que eu acho que é o que ele pode começar com é... deixa eu pegar o Macedo aqui de novo, só para lembrar que o Macedo, cadê? Macedo, Macedo, Pagno Satti, Luiz Otávio, Macedo, Richard não, pode ser até o Richard, mas eu acho que ele pode começar com Aguilar, Richardson, Castilho, Giancarlos e Vina e na frente eu começaria eu começaria com Luvanor e Janderson, ou ao contrário aqui, eu iniciaria assim, com esses jogadores, não necessariamente nessa nessa esquematização, ele pode botar o Richard e o Castilho lado a lado, lado a lado, com Giancarlos fazendo uma terceira linha e aqui na frente Luvanor e Janderson e o Vina fazendo um falso 9. Eu iniciaria com esses jogadores, esses jogadores que estão aí na minha tela, isso, caso fique, caso fique, eu começaria com este time que está aí na tela. Richard, Barcelos, Pagno Sattes, Luiz Otávio, Macedo, Richardson, Castilho, Giancarlos, Vina, Luvanor e Janderson. E aí, o que que você acha, meu amigo? Gostou, não gostou? Faça os comentários, mas eu te digo, eu te digo, este time do Ceará e vou repetir, para mim é mais consistente que o time que jogou a Série A em 2022. Na minha opinião, esse time tem mais consistência do que o que jogou em 2022. Tem jogadores bem interessantes, jogadores que fazem outras funções, então, cara, eu estou muito, mas muito otimista, muito otimista em relação a este time do Ceará. Beleza? Essa, esses são os meus 11 que vão entrar, mas tem muita opção, inclusive, para mudar a parte tática. Acho que ele vai começar no 4-4-2, com a variação com 4, 3-3, mas eu começo assim. Beleza? Então, está aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!